O que fazer quando a pessoa se desferida e acabou de sair de um relacionamento? A pessoa em dor, ela se torna reativa e arisca. Ela se tornou arisca porque ela se decepcionou tanto com ofensas, com todas as formas de traição e desapontamentos, que é o menor sinal de algo que a faça reviver aquela circunstância do passado, pronto. Ou ela vai te mandar uma bela de uma invertida, ou ela já some. E sabe que muitas vezes ela some porque ela não gosta de ser reativa? Ela é uma boa pessoa, mas no momento ela está com um bloqueio emocional. E escolheu, neste momento, não entregar o seu amor porque a impressão que ela tem é que ninguém merece. E você deve estar pensando aí, tá, mas então o que eu faço para mostrar que eu não sou como o passado dela, para mostrar o meu amor? Eu sei que você não quer escutar isso não, mas vai lá. Dê à pessoa o tempo, o espaço necessário para ela se curar. Enquanto isso, cure você a sua ferida. Isso mesmo. Você pode começar, né, se perguntando por que eu sempre me conecto com quem está em dor? Que dor há em mim que eu ainda não curei? Geralmente, isso não é regra. Eu me conecto com pessoas feridas porque ainda há algo profundo, uma ferida profunda a ser curada.